Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer começar a operar, usar grupos de sinais, roubos de operações e ainda não tem uma conta lá, aproveita e usa aí o meu link. Bom pessoal, e falando da GAS Consultoria, a gente sabe que rolou a reportagem e tudo mais. E a empresa, enfim, respondeu, vamos aqui ao resumo que foi feito pelo pessoal do Bitcoin referente à resposta. Então a empresa disse que o valor bilionário citado na reportagem refere-se a capital de terceiros de origem lícita e declarada. Custodiado pelos clientes à GAS Consultoria por terem contratado seus serviços de trading para operar no mercado de criptoativos ao longo de quase uma década. E sobre as ameaças feitas à jornalista da Rede Globo, interceptadas em ligação telefônica da Polícia Federal, a empresa disse que Santos teve um comportamento agressivo por causa de emoções intensas. Na conversa exibida pelo Fantástico, Santos e um segurança falam o seguinte, abre aspas aí então. Chegou aqui repórter, é pra pegar, amarrar e eu vou decidir o que vai fazer. Não vai fazer nada, só vai segurar. Toma o celular, tá com a arma na mão, pô? Usa a autoridade e manda apagar tudo o que foi filmado. O que foi transmitido por telefone para o CEO da empresa, no calor do momento, o levou a crer que as pessoas que burlaram a segurança na portaria invadiram o prédio e aproveitaram a oportunidade de uma porta aberta para entrar no seu escritório de forma agressiva. Poderiam ser espiões, então, de empresas concorrentes ou até mesmo assaltantes, com base nessa avaliação equivocada decorrente a ligações telefônicas. As instruções de Glideson ao segurança foram de deter, a todo custo, os invasores até a chegada da polícia. Então, ele explica as ameaças que foram proferidas, de fato foram proferidas as ameaças, mas ele está apresentando uma justificativa. E as reservas de hotel e voos foram feitas no início de junho, devido a imprevistos na rotina de qualquer CEO de empresa de grande porte, a viagem programada foi postergada e, por isso, ele foi encontrado com facilidade em sua casa. Vale lembrar, Glideson sempre se posicionou solícito colaborando integralmente com os agentes da lei. Então, sobre a questão dele estar viajando para o exterior aí, era uma viagem que já estava programada, de acordo com eles, realmente não era uma fuga. Bom, e agora umas notícias aqui a respeito da Binance, pessoal. Vamos lá aqui com a Intelegraph. A Binance Austrália nomeou, então, um ex-executivo da Digital X como novo CEO da empresa. E, diga-se de passagem, a Austrália está passando por sérios problemas aí referentes a imunizantes, tá? Isso, embora não esteja sendo publicado na grande mídia, tá? Só nas redes sociais e tudo. Eu vi um vídeo, assim, muito triste esses dias, né? De uma criança gritando aos berros, sendo tirada dos pais, porque lá é obrigatório que seja dado nas crianças imunizantes e tal e tudo mais. E, por conta disso, está acontecendo coisas muito ruins lá e diversos protestos o tempo todo. Eu só não entendi ainda por que é que você não vê isso na televisão, né? Por que será? Bom, enfim, até suponho por que não. Mas vamos seguindo aqui, né? Bom, essa entrada aí do novo CEO da Binance Austrália é muito importante porque o cara tem uma experiência gigantesca com a Digital X. E a Digital X tem aí ações na bolsa de valores. E isso é interessante porque é uma empresa do universo cripto que permeou o universo meio tradicional. E por conta disso, diga-se de passagem, talvez seja muito positivo para a corretora. Um cara que trabalhou no meio dessa transição toda aí, mercado cripto, mercado tradicional. E Binance Smart Chain comemora um ano com NFTs de presente para os usuários e eventos no metaverso. A Binance Smart Chain é uma rede diretamente concorrente aí do Ethereum. Por consequência, concorrente do que a Cardano também está para se tornar e até mesmo da Solana, enfim. Bom, e as orientações para ganhar tokens NFT aí gratuitamente vão estar lá no perfil do Twitter BSC Project. E a terceira e última notícia da Binance especificamente, eles estão aí organizando fundos para serem enviados aí para o IT, né? Eles que sofreram recentemente com um terremoto e estão tendo sérios problemas sociais, financeiros e de várias ordens por conta disso. Bom, é uma discussão que sempre vai e volta, né? Bitcoin é uma bolha? Não é uma bolha? E para deixar isso bem claro, Bitcoin é dinheiro, assim como qualquer outro. O que acontece é que o mundo ainda não entendeu inteiramente todos os aspectos relacionados ao Bitcoin e as criptomoedas. E por conta disso ainda existem muitos golpes rolando em torno de Bitcoin, né? A mística de, ah, é Bitcoin! Dá para ganhar muito dinheiro usando Bitcoin. E embora ele possa ser usado como reserva de valor, ainda o mercado das criptos é um mercado muito especulativo. Mas dessa vez quem veio da opinião a respeito do assunto, de acordo aqui com a matéria do portal do Bitcoin, é o Joe Paulson, que falou que efetivamente o mercado das criptomoedas é uma bolha e não tem valor nenhum. E ele chegou até a afirmar, né? Eu as descreveria como um suprimento limitado de nada. E é interessante a gente ver esse tipo de posicionamento, né? Porque o Estado, ele fabrica dinheiro infinitamente ao seu bel prazer, talvez tenha uma crise ou uma sombra de crise. Não importa a desculpa, eles vão lá, correm e fabricam dinheiro quando querem, né? Isso gera uma inflação e diversos problemas subsequentes a isso. E ele tenta criar meios para impedir que essa inflação atinja os mais pobres, taxando os mais ricos, taxando os empresários. Só que o empresário, por sua vez, acaba não pagando esse imposto. Ele embute esse imposto nos produtos que ele vende, que são comprados pelos mais pobres. Então, no fim das contas, é um conjunto de normas, leis e burocracia, ocultismo, né? Que é o Estado como um todo, que não faz o menor sentido. Daí vem um ativo que é descentralizado, ou seja, não tem um banco que vai fabricar aquilo infinitamente. As transferências são totalmente transparentes, tudo acontece em um sistema que é auditável. E daí, então, isso é que é uma bolha, né? Então, você vê aí que tem muita gente dando opinião sobre Bitcoin, muita gente dando opinião sobre criptomoedas. A gente viu até, pô, até Felipe Neto tá começando a falar de cripto, velho. Deu até vontade de sair do mercado depois dessa, né? Então, assim, qualquer um tá falando de cripto. Só que muitas vezes o cara, ele é relevante em uma determinada área. E o que acontece é que as pessoas o ouvem por ele ser relevante. Só que o fato dele ser relevante em uma determinada área não significa que ele vai entender sobre outras áreas, né? Foi o caso do Elon Musk, o cara é uma manja pra caramba de tecnologia, fundou aí SpaceX, fundou a Tesla. E no fim das contas, ele não entendia o que era Bitcoin, né? E ele começou a trabalhar com Bitcoin. Olha, Bitcoin é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E daí já chegou um momento e ele falou, não, peraí, não, eu acho que polui o meio ambiente, não é tão bom assim. Vou parar de ter Bitcoin. Depois ele volta e fala, não, é, não, Bitcoin pode ser uma boa sim, peraí. Eu tenho um pouco aqui guardado ainda, eu não vendi o que eu tinha, né? Então, assim, você vê que o cara ainda é da tecnologia, né? Então, tem muita gente que não entende porcaria nenhuma de criptomoeda. Ouve falar alguma coisa e sai repetindo por aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.